Vamos passar o carro em cima da nova palmilha de gel da Siterol para a gente ver como vai ser a absorção do impacto de uma palmilha. Vamos pegar um dos pares para a gente comparar e vamos colocar aqui embaixo. Pode chegar aqui. Agora nós vamos deixar cinco minutos ainda aqui embaixo para a gente ver se vai dar certo ou não vai o nosso teste. Então vamos lá. Cinco minutinhos aqui e põe o relógio passando. E aí, deu cinco minutos agora. Vamos ver como que a palmilha ficou, se ficou parecida com essa daqui. Tá massa, pode arrancar. Beleza, vamos lá. Então é essa daqui da palmilha atropelada de gel. Vamos colocar aqui uma do lado da outra. Olha aqui a altura dela, tenta pegar a câmera aqui de lado aqui para dizer que a altura dela permaneceu igual. Ela não apresenta nenhuma deformidade aqui. Vamos ver a parte de trás. O que mostra que a absorção dela é muito boa, que ela volta para o lugar e ela é extremamente confortável aos péssaros, tanto para usar com bota, quanto para usar com tênis, o que você quiser. E essas palmilhas já estão nas lojas da esterol e no site também.